A delegacia de Cambé está investigando o caso de uma aluna que teria sofrido por parte de outras duas alunas violência sexual. O fato teria ocorrido no colégio estadual Olavo Bilac, em Cambé, na semana passada. O delegado da cidade de Cambé, Dr. Roberto Fernandes de Lima, traz os detalhes. Então, por se tratar, por envolver adolescente, a gente acaba mantendo em sigilo. Então, posso passar algumas coisas só. Nós estamos apurando a situação, já ouvimos a adolescente, a vítima. Por meio de uma profissional, um curso específico para isso. E vamos ouvir agora as demais adolescentes, para chegarmos a uma conclusão final. Mas o que demonstra aí é que está precisando hoje em dia os pais começarem a conversar com os seus filhos. Infelizmente, hoje, os pais estão transferindo para o Estado a obrigação deles de educar, de zelar pelos seus filhos. Isso precisa ser alterado. O Estado precisa se envolver e cobrar essas pessoas disso. Ou seja, a educação não é a escola. A escola passa conhecimento. A educação, o caráter, vem do seio familiar. Então, os pais precisam conversar mais com os seus filhos, esclarecer sobre o que é certo e o que é errado, para evitar esse tipo de situação. Para o senhor falar sobre, se tem antecedentes dessas adolescentes envolvidas, ou tem algum problema, envolvimento na escola? Então, isso tudo está sendo objeto de apuração. É muito cedo para a gente falar a respeito disso. Tudo indica que não. Seria a primeira vez, mas que a vítima procurou a delegacia. Não sabemos ainda se há outras vítimas. Isso tudo será apurado no curso da investigação. Doutor, fica até a serve de alerta para os pais. Está conversando mais com os seus filhos também, não é? É isso que precisa. Eu estou dizendo que a obrigação de educação dos filhos é dos pais. São os pais que têm que educar os filhos. Mas, no Brasil, está uma onda de transferência de obrigação. Então, os pais, alguns pais, estão transferindo para o Estado a obrigação deles de criar os seus filhos, de educar os seus filhos. Eles transferem para o conselho de telar, para o delegado de polícia, para o promotor da infância e juventude, para o juiz da infância e juventude, para a escola. Não. Quem tem que educar os filhos são os pais. Então, os pais precisam ficar atentos a isso, conversar mais com os seus filhos, para agradecer sobre o que está acontecendo. Porque hoje, com essa gama de informações por meio das redes sociais, isso aí está afetando um pouco a cabeça da criança e do adolescente. Então, compete aos pais e esclarecer aos filhos o que é certo e o que é errado. O Colégio Olavo Pilac não se pronunciou sobre o caso. Cobra News. A notícia certa.